Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas do meu olhar Vem cá te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, nas macas de batom No casaco de visão Aquele beijo de imaginar Beijo na boca de língua Ah, com os amigos vão jogar E bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Beijo na boca de língua Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Beijo na boca de língua Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Vamos até lá Pra te amar Me desenhei Onde é que está? Pra não sofrer em vão Pra te amar Um sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Um homem feliz Eu te amei Eu vou, eu vou até lá Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Meu amor eu senti Senti E ainda assim E ainda sinto Oh, 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 oh Faz A minha voz O vento se liberta O vento vai trazer Você pra mim Você pra mim Vai trazer Vai trazer Faz A minha voz O vento se liberta A minha voz O vento se liberta Pois não foi bom Não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Essa todo mundo sabe cantar Vamos ver se vocês lembram dessa Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Viver sem ela é meu pior castigo Viver sem ela Vai dizer Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer A lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meu sentimento, ó lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Antes o regar da minha amada lua Vamos cantar! Lua vai! Fala! Vai dizer, vai dizer Nos velhos tempos que a felicidade Lua vai! Lua vai! Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que será no fim E desse é da minha pior castigo Vai dizer Que se ela for de saudade, saudade Nos velhos tempos que a felicidade Vem lá em nossos pensamentos ao luar Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Se as vidas não te cansam sou eu Te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de acitar Eu sei que vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Só vou vencer Eu te mostro a verdade do mundo E desse é da minha pior castiga Eu te mostro a verdade do mundo Eu te mostro a verdade do mundo Eu te mostro a verdade do mundo Que você seja feliz Feliz Seja feliz E desse é da minha pior castiga Os anos 90 surgiu um grupo Chamado Que loucura 1993 Primeiro sucesso deles foi esse Vai Quero ter você Custe o que custar Pela vida inteira Sonhei com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer Na felicidade você vai viver Explode galera, solta! E as estrelas lá no céu Beijos com sabor de mel E pra nossa união Peça ao Pai em oração E as estrelas lá no céu Beijos com sabor de mel E pra nossa união Peça ao Pai em oração Peça ao Pai em oração Leve chove Tererê-erê 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 Oh, quero você Pra sentir tamanha emoção Sou amor poderada no fim Na tristeza do meu coração Ai, vem pra cá Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais a paixão Já mais vou esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer De você Eu quero você Eu quero você Oh... Eu sou Legenda Adriana Zanotto